Enfim, acompanhei o filme desde o começo, com esses diferentes processos, muito no começo, muito no começo, mas enfim, pensando na questão do financiamento, na comprodução, a gente tem uma comprodução com a Alemanha, que também é uma coisa muito, muito rica, que trouxe muito para o projeto, e aí assim que acabaram as filmagens, eu entrei no processo de pós-produção, que também foi muito, acho que sempre é intenso, mas foi também muito prazeroso e cheio de descobertas, e foi muito, muito interessante acompanhar todos esses processos de montagem, de todo o material, a gente fala muitas vezes sobre, são as coisas que mais me impressionam no filme, a gente fala muito sobre algumas coisas que não estão no filme, e é muito interessante como o filme é o que é também pelas coisas que não estão ali, então foram algumas decisões que foram tomadas, mas a gente sabe que isso está na construção de tudo, então tem algumas coisas que não estão ali, a gente olhava como é que está, enfim, e as coisas iam sendo linkadas, então acho que é um pouco isso. E a Mari e a Marisa agora vão dar, é a tropa de guerra, assim, da campanha que a gente vai fazer, né, acho que é importante falar disso, assim, porque sem elas, elas realmente, né, tem uma coisa da logística, tem uma coisa da inteligência, tem uma coisa da estratégia, que é muito bonito você ter produtoras que pensam dessa maneira, assim, para o além do filme, assim, né, muito bacana, e é muito bonito na cadeia produtiva que você tem alguém que participou da confecção das versões, que entende, de fato, as tripos do filme, como é que se coloca esse filme no mundo, assim, né, tem também a Thalita aqui, que é distribuidora do filme, então, porque é parte da cadeia produtiva que é muito invisível, né, no cinema, assim, e leva tão tempo, tanto tempo, ou mais tempo, do que a produção do meu desenvolvimento. Marisa. É, sou Marisa Maceto, eu entrei na ART tem um ano, um ano e um mês, eu entrei, o filme já tinha sido filmado, mas entrei com esse processo do tipo, filme indo para a montagem, as coisas da, eu fui cuidando um pouco das coisas do cinema, como regular, como oficializar essa reprodução internacional, que era muito importante para o filme, a parte também do financiamento, e eu falo que esse filme foi uma escola, né, para a gente, a Mari, que é a sua assistente da Mari, é uma, é muito generosa, o Rodrigo também, mas deixa a gente, ele fala ali, aqui a gente não tem assistente, é todo mundo produtor, o Rodrigo gosta muito de falar disso, que todo mundo pode participar relativamente do filme, então a gente também viu o filme, foi filmado, e ao mesmo tempo ir crescendo e mudando no processo de montagem, e a gente também tem voz ativa para participar desse processo, a gente brinca que foi um processo cheio de excepcionalidades no ensino, e a gente lutando, lutando, a cada aprovação, a cada publicação no Diário Oficial era uma vitória, e, enfim, um projeto muito especial, sou muito grata de fazer parte de tudo isso, obrigada. Então, muito obrigado.